O FUNDOS EUROPEUS Tivemos hoje uma jornada muito interessante sobre fundos europeus, fundos europeus geridos diretamente a partir da Comissão Europeia. Em primeiro lugar, eu queria dar um enorme elogio à CCDR Norte por ter tido esta iniciativa. Como eu disse ali, é da maior importância que as empresas, as associações, se candidatem mais a estes fundos. Pode haver mais candidaturas e mais trabalho nessas candidaturas e, com isso, uma maior taxa de sucesso. A tendência de médio prazo é que cada vez mais estes fundos que estão diretas vão valer mais em termos absolutos, mas também em termos relativos. E mesmo os fundos de coesão regional vão obter cada vez mais esta lógica dos fundos competitivos. E, por isso, é muito importante para as empresas portuguesas estarem à frente da curva e começarem, desde a primeira hora, a habituarem-se a trabalhar com estes fundos. E que são oportunidades para a região, são oportunidades para o país, mas que certamente a região norte, as suas instituições, as suas empresas irão aproveitar, porque quer os orçamentos que estão em causa, quer, sobretudo, as parcerias que podem ser construídas a partir destes projetos, são oportunidades que não devemos perder. Música 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 Música